Bom pessoal que acompanha o canal, seja bem vindo a mais um novo vídeo Hoje eu vim mostrar para vocês, falar sobre a plaquinha e fazer alguns testes com ela Já que eu não tive tempo e eu não fiz Então eu vou falar um pouquinho dela para vocês, o que ela faz, o que ela é E eu não gravei não explicando da outra vez Fiz um vídeo, mas não expliquei A intenção dela é colocá-la na Magloop Essa definitivamente vai ser colocada para que ela reduza a velocidade ao máximo Para que eu possa, quando eu apertar aqui para um lado e para o outro, girar o motor bem devagar E ela é o que vai controlar a velocidade É uma placa PWM Isso aqui é o seguinte Essa placa, ela é, como eu disse, é uma placa PWM Aqui tem a saída da fonte, entrada da fonte, entrada do motor mais e menos Aqui nós temos um NE555, bem conhecido Você já conhece aí, inclusive já fiz alguns vídeos, algumas montagens com ele Então para ele controlar o NE555, nós temos um 7805 Que pode entrar até, essa placa ela pode funcionar de 6V a 28V Então eu controlo o NE555, se não me engano o pino 8 aqui Eu tenho uma entrada de 5V para alimentar ele Então o que acontece O 785, ele faz essa função Pode entrar até 28V aqui Que eu acho exagero, mas acho que 12V seria o ideal Nesse motor aqui, nesse motor aqui, meu de 6V Esse motor meu, ele vai até 6V Mas eu vou usar menos, vou usar 4,5V, 5V Então eu, o que que vai acontecer Eu posso entrar com 12V aqui Mas na saída dele aqui vai ter 12V Então isso aí não vai ser bom Porque vai estragar o meu motor Então você tem que ficar atento a isso Ele só controla a entrada do NE555 O 7805 só vai controlar aqui O resto da placa ele funciona de outra forma Ele não protege, a ligação fica direta Então aqui no motor eu vou ter 12V Se eu alimentar com 12V aqui O NE555 vai estar com 5V E o resto vai estar com 12V Então muito cuidado com isso Veja a potência do seu motor Antes que está colocando aqui Amperagem máxima, 3A Amperagem máxima dela, 3A Agora ela tem aqui Um MOSFET aqui, se não me engano 7.1, alguma coisa Eu não me lembro o número dele Que eu olhei olhando Depois eu tirei, coloquei a Coloquei novamente Não vou poder ver agora Então nós temos um MOSFET desse lado Para que jogue a potência do NE555 Passa por ele E vai para o motor Para a saída do motor Porque se não o NE555 não tem força Para tocar o motor Sem o MOSFET E do lado de cá E do lado de cá nós temos um diodo Diodo de proteção Para proteger a saída A entrada do motor aqui Beleza? Nada mais do que isso Tem alguns resistores Capacitores Proteção aqui Do NE555 Tá? E é isso que essa placa faz Aqui nós temos Um final ali de liga Ele vai de 0 a 100% Então se eu estou aqui Ele está com 1V Vai subindo Ele vai até quando você tiver com 12V Ligado na fonte 12 E quando chegar em 100% Ele vai estar 12V E eu vou estar colocando ele Aqui no estiloscópio Para vocês verem O funcionamento dele Sem o motor Mas antes disso Eu tenho que fazer um desenho aqui Para mostrar para vocês Como fazer a ligação aqui Vou ensinar a vocês E não sabem Como eu faço Para reverter o motor Ó Quando eu rodar aqui Vai girar para frente Quando eu rodar aqui Para trás Então Aqui Eu vou fazer um desenho aqui Para te mostrar O que está ligado aqui dentro Que eu não vou desmontar não Vou fazer a ligação aqui Fazendo um papel Para vocês verem aqui Como é que é A chave Aqui a chave Ponto neutro 0 0 Quando você joga para cá Você funciona um lado Quando você joga para cá Você funciona o outro Mas para se fazer isso Você tem que fazer Esse cruzamento aqui Você tem que pegar um fio Soldar um fio aqui Trazer para cá Soldar um outro fio aqui Trazer para cá Aqui Num dos polos aqui Mais no motor Mais no motor Aqui Menos do motor E aqui Mais alimentação E menos alimentação Terra E assim você consegue fazer O acruzamento O que vai acontecer Quando você acionar o botão E apertar ele para um lado Ele vai jogar Daqui para cá E vai alimentar Para ele girar No sentido horário Quando ele apertar E vir para cá Ele vai rodar No sentido anti-horário Que faz o cruzamento Deu para entender? Aí é assim que funciona A chave H De seis pinos Então Aqui você vai ter que alimentar Junto a alimentação Do motor aqui Então eu vou fazer Essa ligação Aqui a alimentação Do mais do motor Aqui é o menos Então eu vou estar Alimentando aqui também Esse Esse bichinho aqui E do lado de cá Eu vou estar ligando Esse aqui Quando eu Apertar para um lado Vai girar o motor No sentido horário Positivo Negativo Quando eu jogar Para cá O motor Quando eu apertar Para cá O motor aqui Vai virar Negativo Positivo Contrário Vai fazer A reversão Por causa Da Desse fio Que eu coloquei aqui Aí o motor Gira o reverso É só isso Mais nada Então vamos estar Fazendo isso E Mostrar para vocês O funcionamento No estiloscópio Então pessoal Voltando aqui Agora com a plaquinha Já ligada No No botão Né Então Esse botão Você pode usar Esse de vidro elétrico De carro Ele Ele tem que ficar neutro Sem você precisar De ligar ele Eu já coloquei Ele no estiloscópio Já está aqui Está na ponta Do estiloscópio Ligado Retificando A ligação Aqui para vocês Aí eu fiz Aquela ligação Mas é um pouquinho Diferente A alimentação É só Mais e menos Aqui da Da fonte É só ligado Aqui O mais Nesse segundo Pino No primeiro Menos Vai direto Para a fonte Estou utilizando A fonte Aqui com 5 volts Agora Da minha fonte De bancada Então A ligação Aqui é assim Aqui está o motor Continua sendo assim Só que aqui Nós vamos sair Com a ligação Para o motor A alimentação Aqui O mais Esse mais Aqui vai para o mais Do motor No caso O estiloscópio Que está Que está com a ponta Ligada nele No momento Porque eu não liguei Ainda O motor Então a ponta Do estiloscópio Está no mais E a outra ponta Aqui no menos Essa mais Essa menos Está Está vindo Do Do botão Né Daqui Do liga Do O botão Vem direto Esse aqui Vem direto Para o Para o mais Aqui da saída Da placa Sai para o motor E o menos Dele Esse aqui Vai para a saída Da Da placa Do motor Bom Aí Aí está Feita a ligação A saída Do motor Essa aqui Mesma Continua Da mesma Forma Essa aqui Vai direto Para o motor Que está Aqui A ponta Está no estiloscópio E a outra Ponta Menos No estiloscópio Aqui eu vou Ligar o motor Continua sendo O motor Só muda Aqui Essa parte Aqui Ao invés de você Estar ligando Em série Como eu botei Não Não Vai ser em série Você tem que ligar Na saída Da placa Do motor Beleza Só isso Não pode confundir Senão você queima Então está aqui Vou mostrar para vocês Ele vai fazer as duas funções Para cima E para baixo Aí eu estou com o mínimo De Estou com o mínimo Dele aqui Aqui desliga Aqui é o mínimo É a velocidade Do motor Aqui é a velocidade Do motor E aqui É para frente Para trás Vou estar Apertando aqui Aí ele mostra Lá no estiloscópio Para frente Para ver melhor assim Ainda para frente Está dando Está dando VPP De 4.5 volts Quase E o RMS 1.78 volts Tá Deixa eu aumentar Um pouquinho Aqui Até Aumentar aqui Vou estar em 2 volts E aí ele dá Está dando lá Quase 5 volts Para cima Beleza Agora eu vou estar Aumentando a velocidade Da placa Do motor No caso Está aumentando aqui Aumentando E ele vai formando A onda Certinha Olha lá Está Está indo Está indo E aqui é o máximo Que é o máximo dele Olha como é que fica Né Está dando aqui O total de volts Tá Vamos abaixar um pouquinho Para você ver a onda Para cima Assim Dá uma parada nela Aí Funciona Agora eu vou voltar Ao menor Tirar o stop Vou voltar aqui Vamos zerar de novo Aqui é o mínimo dele Da placa Para cima Rodando bem devagarinho Bem lento mesmo Está dando um voltio 80 Tá Eu vou tirar aqui agora Soltei Parou Agora eu vou apertar Para baixo Apartando para baixo Ele vai Vai ser Vai ser o contrário Motor contrário Beleza Olha lá Motor contrário Vamos aumentar E aí Beleza Mesma coisa Sonando perfeitamente Pronto Olha lá 23.1k Beleza Beleza Você tem que ligar Você tem que ligar na saída Do motor Se inscreva no canal Se inscreva no canal A dar força para a gente Continuar com as brincadeiras Beleza Um forte abraço E da próxima vez Que vier agora Já vai vir com o motorzinho Girando Já posso girar Para mostrar a vocês Já que eu estou aqui Com ele aqui na mão Vou colocar ele aqui Vou mostrar para vocês Agora Sem Sem No motor Tá Já está aqui Vamos terminar o vídeo Com ele Está ligado Vou deixar no médio Aqui para vocês Verem ele rodando Cadê a ligação Cadê a fio Do motor Está onde Aqui Fio do motor Eu vou estar ligando ele Aqui na ponta Do osciloscópio Onde está O osciloscópio Está desligando aqui Esse aqui é o menos E esse é o mais Ó E Isso vai dar certo aqui Está meio estranho Aqui para ligar Mas eu acho que vai Vamos ver Vai ter que Ser rápido aqui Para não dar problema Ó Girando para um lado E girando para o outro Beleza É isso que eu estava precisando Essa plaquinha Que o PT9DX me mandou É um luxo Mário Muito boa Agora diminuindo bem Talvez ele nem gire ela Não consiga girar Deixa eu ver Ó Vou ter que ser Um toquinho aqui Mais um pouquinho Vou precisar do mínimo Para fazer o motor Da Magloop Girar Poder trabalhar com ele Ainda não Mais um pouquinho Já gira Aí ó Bem lento Ó Para o outro lado Ó Porque o querido Vai dar certo Ó Vai vir Então é isso pessoal Funcionando perfeitamente Funcionou no estiloscópio Tem que funcionar aqui também Tá bom Um abraço para vocês Fiquem com Deus Ajuda a gente E se inscreva no canal Forte abraço